Fala aí galera monstra, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de Far Cry Primal. Então, daquele jeito, se você aí já conhece o canal, faz parte da máfia sinistrosa, gosta do conteúdo aí, já vai deixando aquele like monstro maroto pra dar uma força, beleza? E pra você que é novo, chegou agora e tal, tá meio tímido, fica de boa, assiste o vídeo e depois você avalia ele sossegado, beleza? Beleza. Então, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu. Far Cry Primal. Bom galera, deixa eu ver, tem um resgate aqui, é pra variar sempre resgate. A gente já deu uma boa andada pelo cenário aqui, pela área, descobrimos várias coisas, vários locais e tal. Então, vamos começar a fazer essas missõezinhas aqui, que seriam a principal. Vamos ver o que que a gente tem que fazer nesses guerreiros aqui, o confeccionador e a caçadora, né? Tem um mano aqui, forte da grande Darva. Captura essa fortaleza do Dama, bem protegida e conforme confronte o comandante, tá? Mais pra frente, tamo longe ainda de ir pra lá. Então, vamos lá. Vamos primeiro aqui na Jaima. Jaima a caçadora. Pra lá. Então, vamos ver qual é que é. A gente já vai coletando umas paradas. Nós estamos com a nossa onça. Mega Monster Motherfucker. Bom, é pra lá, então, vamos... Não sei se ali vai ter passagem. Ih, caraca, tem uma... WTF? F*** Caraca, mano Podia ter Tentado domar, né? Mas Apareceu do nada, mano Ih, eu preciso de um couro de animal Colocar um couro de animal Pra fazer a lança? Aí você me complica, hein, irmão Será que ele vai voltar aqui, ó Esse bicho aí? Que foi Foi interessante Nossa, minha onça Ô, 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 onde você vai? Fica aqui, eu quero curar você Vai, cadê O bagulho pra curar? WTF, WTF Cadê, 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 cadê Puta, morreu Vai lá, mata ele lá? Eu vou pegar o Leão das cavernas Eu joguei uma isca Aqui em algum lugar WTF Então toma. Come aí o leão aí. Só flecha eu não posso pegar. Caraca, mano. Reabastece a vida da onça. Tem um bicho correndo lá embaixo, olha lá. Parece um javali. E aí, já se alimentou, né? Então vamos. Só tem uma lança só. Dá pra me fazer outra? Pelo menos agora a gente tem duas. Olha lá os caras. Quanta de espirrar, mano. Opa, tem um corpo aqui. Puta, escorreguei. Era bem o meu plano. Tem mais ali, hein? Nossa, a lança é muito foda, cara. É uma só. É uma só e já era. Vamos continuar nossa caminhada aqui. Podia ter deixado a onça continuar comendo lá, né? Pra vida dela ficar 100%. Vai de boa. Daqui a pouco que a gente encontra um... Comer uma carninha aqui. Vamos lá. Duzentos e trinta... Passos. Sei lá. Tem uns... Amiguinhos aqui. Então tá de boa. E aí, cambada. Nossa, o jogo dá uma... Travada mais ou menos. Tem... Doninha. Aqui perto. Tô ouvindo o barulho dela. Dá pra gente... Domar. Também mais um animal pra domar. O que é aquilo ali? É tipo, viado. Ou bode, ou sei lá. E aí, ali ó. Lobo. E aí, ali ó. Nossa. No furico do lobo. Na cara. Quem que tá me vendo ali? Pô, vamos esfolar ele, né mano? Tem... Tinha alguém me vendo ali. Cadê o corpo do cara? Esse aqui é novo, hein? Azul. Pintura azul no corpo. Ardosia. E tem mais... Aqui ó. Tem mais um aqui que foi... Aquele lobo ali é forte, hein mano? Pelo visto. Pelo visto, o lobo é forte. Pelo visto, o lobo é forte. Cadê minha onça? Toma na cara. Toma na cara. Joguei o... Joguei o TACAP na cara da... Cadê minha lança agora? Pô, cadê minha outra lança? Sacanagem. Olha lá. Caverna de... É surgraçada. É... Era... Não tem vingança. Sai lobo. Sai lobo. Aí, vamos Tentar domar aqui Ih, eu não posso Ah, se eu não posso, então toma Eu preciso da pele dele pra dar um up no... Porra, velho Bicho forte Preciso da pele dele pra dar um... Um up depois na nossa vila Vai pra lá Tá, beleza Vamos... Fazer aqui a... A missão dessa mina aqui Uia Só o índia Só o índia Barulhento Ó o ô, tirando sal Pé de mamute Puta urso O louco, fi Vou acertar aí o que não deve Tá bom, a gente tem que... Rastrear o urso aqui, ó Dá pra ver as pegadas do urso Do urso Aqui era pra ter uma pedra, né A gente vai ter que ir atrás do urso Não tá gostando dessa ideia, viu Tá, o urso desceu, mano Os body Ai, ó, ó Ó os lobo Ainda bem que eu tô com a minha oncinha Sai fora Vamos esfolar aqui a cabo Investiga Urso faminto Urso faminto comeu Mel Cadê o bagulho de abelha Tem um ratel em algum lugar, ó Olha ele ali Vamos continuar seguindo aqui o raço do urso Ixi A onça deu um... Um rugidinho, mais ou menos Puta, tá anoitecendo, hein, mano Olha lá Tem javali Esse aqui que tem aqui, ó Puta, anoiteceu, mano Não quero anoitecer O urso dá uma mijada aqui, não Puta, chegou... Tem alguém aqui Tem um que me matou Vai me matar Vai me matar Não vai, não Isso Vamos domar mais um... Um bicho aqui Esse aqui é mais... Esse aqui é mais perigoso ainda do que a minha onça Porque a minha onça... Foi pro saco Beleza Onça quase cheia Agora a gente tem um leão da montanha Deixa eu ver se é leão da montanha mesmo Leão das cavernas Uma onça pintada morta Depois a gente ressuscita ela Então agora a gente tá com um mais... Forte ainda Olha lá Olha lá Olha lá Ó Um ataque do... Tá, veio pra cá Quando vem aqui por baixo Da hora que o... Os animais Né, no caso os lobos caçam os javali Os leão caçam os javali Caçam ratel Tipo, eles... Como se eles estivessem precisando de comida, né, mano O que que é que cês tão... Enchendo as paciências aí do meu... Pô, mas o lobo tá... O lobo... O urso tá machucado, mano Pra... Pra tá com tanto sangue assim Nossa, tá dando umas quedinhas de FPS Mais ou menos, hein, mano Pra cá No começo do jogo Quando você não tem uma companhia E tal Não tem o... O lobo Você... A noite você se ferra Porque você precisa... Enfim, não vem não Que eu tô com o meu... Meu guarda-costas Olha a anta Olha que legal O urso ataca rápido Mas esse urso tá causando, hein, mano Puta, tem um rinoceronte aqui, cara Que susto Não era rinoceronte aqui? Não, era tipo um búfalo Opa Essa pedra aqui parece que é nova Pode racha azul Pode rocha azul Pode racha Caraca, vai Esse urso aqui é um... Não, é um destruid... Destruidora Olha, quase que eu piso na fogueira Agora, vai Agora... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vê 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 Eu Vê E o urso tá nessa área aqui Vixi, se as cabras Correu pra cá, alguma coisa tem ali Vamos usar A inteligência das cavernas Caverna da mandíbula forte Ele pode tá na caverna, né? O urso adora uma caverna E uma cesta de piquenique também E o urso adora uma caverna Aqui não tem mais nenhuma pegada, nada, deve tá dentro da caverninha mesmo. Tem pedaço de bicho pra tudo quanto é lado, não, não tá na caverna. Apinto ali ó, um urso. Urso! What the fuck? Matei. Esse urso aqui não foi tão difícil assim. Vai leão, come aí da carne do urso. Come, pode comer. Deixa eu pegar minha lança aqui. Ah não, eu já tenho. Vai, não quer comer da carne do urso aqui pra recuperar a vida? Recupera a vidinha, não? Então não. Encontre os caçadores. Puta, os caras tão... Ah, beleza. Tão ali na... Na caverninha. Ó o macaquito! Pega o macaco! Pega o macaco! ממ�ão D Nossa, velho! Desculpa, macaquinho. Ui, eu salvou. Eu ia dar uma... Uma lançada no rabo do macaco. Eu falei, falei que eu ia pegar o urso, ali que ia matar o urso, ursão. Aí. Tá, Jaima se juntou à tribo. A caça concluída. Vai, eu quero pegar esse... Não dá. E aí? A gente ganhou um pontinho de habilidade, mas de boa. De boa. Esperar juntar mais pontos de habilidade pra... Outras coisas mais pra frente. Tem uma folhinha roxa aqui. Tamo aqui, né, mano? Não tenho certeza até quando que... Qual vai ser a próxima vez que eu vou vir aqui, então? Tá pegando fogo ali, ó. Vamos dar uma olhadinha no mapa onde eu tô. Ah, tem um posto avançado aqui dos caras, ó. Capture esse posto avançado de dificuldade média. Piranha da Vigília Noturna. A gente pode ir lá, né, mano? Capturar essa parada aqui. Mas... Num próximo vídeo. Sim! Porque esse aqui já deu um bom tempo aí. Né? Já tá bom. Já fizemos aí, ó. Contato com a... Camina ali. Ai! Cocôzão, vem aqui. Beleza, então, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí... De mais essa gameplay de Far Cry Primal. Conversamos aí com a Minha. Pegamos mais um... Como se diz? Mais um... Indivíduo pra nossa vila. A caçadora. E vamos ver... O próximo vai ser o... Esse mano aqui, ó. O hogar. O confeccionador. A gente dá uma passada aqui. Toma esse posto avançado. E já vai... Pra esse... Pra esse... Mano aqui. Beleza? Beleza. Então... Daquele jeito. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay. A gente se vê aí... No próximo vídeo. Sinistros se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeus. Fui. Peace. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri